A Ministra da Educação considera que a importância da língua portuguesa pode ter um impacto mundial, do qual Timor-Leste não se quer excluir. Acrescentou que este idioma faz parte da identidade cultural e histórica de Timor-Leste. Vamos acompanhar a declaração integral da Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares. É com grande honra que me dirijo a vocês nesse dia tão especial para a lusófone como Ministra da Educação e com grande alegria que vos recebo hoje na Escola Secundária Técnico-Vocacional. Estamos reunidos hoje para celebrar o dia de ontem, 5 de maio de 2024, o Dia Mundial da Língua Portuguesa aqui em Dili. Este é um dia que nos permite refletir sobre a importância da nossa língua e a sua influência crescente em todo o mundo. A língua portuguesa, celebrada pela primeira vez em 2020, após a consagração pela Unesco em novembro de 2019, é mais do que apenas um meio de comunicação, é uma expressão da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa história. E, na atualidade, é também uma língua global de ciência, cultura, economia, diplomacia e paz. O Ministério da Educação, desde a visita do secretário executivo da Cplp, embaixador Zacarias da Costa, no último mês, 14 de março, tem levado a cabo a nossa participação na iniciativa Escolas Amigas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. Esta iniciativa, fomentada por um conjunto de instituições dos Estados-membros, tem como objetivo promover o ensino da língua portuguesa e trabalhar segundo os princípios da Cplp. Inicialmente, em duas escolas de Dili, mas esperamos que no próximo ano possamos expandir a participação para outras escolas e municípios. Neste dia, temos a oportunidade de celebrar a pluralidade de vozes que compõem a língua portuguesa. Cada voz, cada sotaque, cada palavra contribui para a riqueza e diversidade da nossa língua. E é essa diversidade que nos une, que nos une e nos fortalece como comunidade de falantes de português. Hoje, aqui na Escola Secundária Técnico-Vocacional, e a contar com o trabalho em conjunto das Escolas Secundárias Técnico-Vocacionais de Becora, temos uma série de atividades planeadas para os nossos estudantes do Ensino Secundário-Geral e Técnico-Vocacional em Dili. Estas atividades são uma oportunidade para os nossos jovens explorarem a língua portuguesa de uma forma nova e estimulante. Ao celebrarmos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, lembremos-nos de que a nossa língua é um presente, é um meio através do qual podemos expressar as nossas ideias, as nossas emoções e a nossa humanidade. E é através da nossa língua que podemos contribuir para um mundo mais compreensivo, mais tolerante e mais pacífico. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Vamos celebrar a nossa língua e a nossa cultura. Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. E muito obrigada a todos pela vossa atenção. E muito obrigada a todos.